Piscina filtrada, normal ou suja? Eu e mais dois amigos, vamos ver quem consegue ficar mais tempo na sua respectiva piscina. Dentro desse copo nós temos as três piscinas e vai ser ele que vai decidir qual vai ser a piscina de cada participante. É, vamos ver com o que eu vou ficar. Piscina normal. Eu vou ficar simplesmente com a piscina filtrada. Ah não, mano, então obviamente eu fiquei com a piscina suja. Já comecei o desafio com má sorte. Não vou mentir pra vocês que eu dei muita sorte, mano. Olha só a cor da minha piscina, mano. Sede, pelo visto é uma coisa que eu não vou sentir. Eu já vou aproveitar a minha piscina, soltar um pouquinho fria. É, como vocês podem ver, é basicamente uma piscina de casa quando fica muito tempo sem usar, né? Caiu umas folhas, dá um pouquinho de lodo. Acho que o pior de tudo é ela tá gelada. Ai, piscina foi o que pra gente brincar assim mesmo, vamos ficar à vontade. 3, 2, 1 e... Ai, foi. É, eu já não dei muita sorte nesse desafio. A minha piscina está completamente suja. Olha isso aqui, tá dando até lodo do lado. Tem embalagem de marmita. Eu acho que não vai ser fácil não, apesar de estar um cheiro horrível. Mas eu vou matar isso de uma vez. Ai, que nojo, olha esse copo. Meninos, aproveitando que está de manhã, vou trazer um café da manhã para vocês. Eu preparei para vocês o ofo com doce de leite. Renaldinho, Fernandinho, Thiago. O meu caso realmente é muito mais tranquilo do que o dos meninos. É como se eu tivesse num hotel 5 estrelas. Dentro de uma banheira de água cristalina, comendo um delicioso café da manhã. E, sinceramente, se eu ficar com sede, é só eu fazer isso aqui. Nenoka, foi você ou a Lari que fez esse waffle aqui? Foi eu. Foi você? Então eu vou comer com muito prazer. Nossa, tá muito bom isso aqui. Marina, eu acho que isso aqui não está me cheirando bem, não. Claro que está, Tati. Está cheirando ruim essa piscina. É, realmente, ela está cheirando ruim mesmo. Hum, eu não vou comer. Está gostoso, mas espera aí. Não tem como eu comer com esse cheiro, não. Último pedacinho do meu café da manhã e... Acabou. Digo e repito. Isso aqui está fedendo, mas está gostoso. Está bem entendiante esse desafio. A produção podia ter deixado a gente, pelo menos, pegar algum item, igual fizeram da última vez, para a gente ficar distraindo. É, o Reinaldo não tem o brinquedo, mas eu tenho folhas. Eu posso brincar com elas aqui, de ficar resgatando elas no fundo da água. Pelo menos é a única coisa, realmente, que vai me ajudar a passar o tempo. Está bem entediante mesmo. É, pelo menos o Fernandinho tem coisa para pegar no fundo da piscina, né? Aqui no fundo da minha tem, tipo assim, lodo e areia. Umas coisas muito esquisitas. E, além de tudo, está fedendo muito. Então, vai ser difícil sobreviver esse desafio. Para acabar com o pédio de vocês, separei o primeiro desafio. Vocês vão ter que fazer uma torre de copos. Uma torre com quatro andares. A torre que ficar mais tempo em pé, vence. Copo vermelho para você, copo amarelo para você e copo preto para você. Todas as torres estão montadas. Vamos ver qual vai cair. Está balançando um pouquinho com as ondas. Eu não vou mentir que a torre está meio que se movendo na piscina. Eu decidi fazer a minha ficar girando para o lado esquerdo, porque eu estou vendo que o vento está vindo do lado esquerdo. Sendo assim, eu vou cortar vento. Não vai derrubar a minha torre assim. Eu estou torcendo muito para a minha... Marina, eu assustei foi por causa disso. Não tenho culpa nenhuma disso. Eu não tenho culpa se você pisou numa marmita. Você perdeu esse desafio. Ah, não, mano. Mas é óbvio que eu ia assustar. Cada hora é uma coisa diferente disso aqui. Olha isso aqui. Honey. Depois que a torre de copos do tchau caiu, a minha do Fernandinho demorou muito tempo para cair. E eu confesso que eu comecei a ficar entediado. Sinceramente, eu acho que tanto a minha quanto a do Fernandinho não vão cair tão cedo. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada não, mano. Fica de boa aí. A torre tem que cair naturalmente. E pelo visto aqui, ó. Eu que vou vencer. Naturalmente, né? Eu vou colocar a minha torre bem aqui no cantinho assim, ó. Que aí ela não vai sofrer muito impacto com o que eu vou fazer agora. Ô, ô. Que isso? Eu acho que a torre do Fernandinho caiu, não é verdade? Não, mas pera aí, isso aqui não valeu, não. Era para até cair de forma natural. Ele induziu, ele induziu, não valeu. Vou até desmontar a minha torre de copos aqui, porque pelo visto, eu ganhei. Ah, não, Marina, isso vale. Ele enturbou a minha torre com água. Fernandinho, momento nenhum eu falei que isso não valia. Então você perdeu. Ah, caramba, mano. Eu não sabia disso. Ô, como você ganhou? Toma esse prêmio. Um espaguete. Mano, isso aqui vai ser muito bom para me ajudar a flutuar. Pera que a piscina é rasa. Enfim, melhor que nada. Hora do almoço. Para o almoço, eu fiz uma macarronada com salsicha. Pô, gostei. Para você, Fernandinho. Muito obrigado. Para você, Titi. Agora sim, eu entendi o porquê do espaguete, mano. Olha só. Eu prendi ele nas minhas duas pernas e eu fiz uma mesinha, papai. Porque assim eu não preciso ficar segurando o prato. Assim eu posso comer numa boa. Valeu a pena ganhar esse desafio, gente. Espaguete para segurar aqui, ó. Põe na queixa aqui, ó. Põe na queixa aqui, ó. E agora é só fincar aqui o macarrão assim, ó. Hum... Eu não preciso de espaguete nem de queixa para comer direito. Agora é só pegar isso aqui, ó. Hum... E eu estou vendo que aqui na minha piscina tem até um recipiente para maionese, ketchup ou qualquer molho. Mas eu não vou correr esse risco, não. Está fedendo, eu vou colocar na minha comida. Gostoso desse jeito? Eu não. Esse macarrão aqui está uma delícia. Ah, hum... Hum... Estou quase acabando. Hum... Acabou. Estava tão bom esse macarrão. E o mais gostoso eu deixei para o final da festa. Hum... Eu amo macarrão. Mas eu amo mais ainda, ó. Esse aqui, ó. O molho do macarrão. Hum... Que sensacional. Agora que o sol de meio dia já passou depois do almoço, está começando a entardecer. E está começando a ficar frio, tá ligado? Antes estava uma temperatura gostosa. Agora já não está uma temperatura muito boa, não. Eu não sei o que dizer nesse exato momento. Mas eu estou feliz que essa parte para cima do meu corpo não está molhada. Eu não vou sentir frio assim. Mano, sem condição com tudo que tem aqui na minha piscina. Um saco cheio de sei lá o quê. Uma planta, uma vitória régea. Tem muito plástico. E tem isso aqui. Eu posso até usar para jogar nos meus amigos aqui do lado. E eu vou fazer isso agora. O que é isso? Marina! Ah, não. Vai falar que isso vale também. Claro que vale. Eu não fiz nada demais. Isso aqui é só para você sentir um cheirinho da minha piscina. Toma mais, toma mais. Nossa, Tiago. Sua piscina realmente está podre. A minha estava só um pouquinho. Agora você terminou de contaminar ela. Que nojo. Como eles estão demorando muito para desistir. Aqui dentro desse copo tem o nome dos três. E eu vou sortear um para eu trolar. Vamos ver, vamos ver. Tiago. Como eu peguei o nome do Tiago. E eu sei que ele tem muito medo de jacaré. Eu já sei o que eu vou pegar. Olha isso aqui, gente. Esse jacaré dá muito medo. Vamos lá. O que é isso? O jacaré? O jacaré? Eu acho que a trollagem deu certo. Tiago foi eliminado. Eu não vou sair dessa piscina por nada. Eu tirei a melhor piscina. Se eu desistir vai ser porque a produção quis roubar para as outras pessoas. Pois é, então eu espero que a produção roube para você perder. Porque eu estou com muito frio, mas eu não quero desistir. Eu não estou dando conta mais. No ar está frio. O sol já foi embora. Daqui a pouco escurece. E o jogo continua. Ai, galera. Eu fiquei nessa posição porque está dando muita cãibra nas minhas duas pernas de tanto segurar de nervoso de frio. E eu estou ficando sem recursos contra esse vento gelado que está batendo. Próximo desafio, vocês vão ter que desenhar um rato de esgoto. Sem molhar a folha. E o rato tem que estar muito bem feito, hein? Renaldinho, sua folha. Fernandinho, sua folha. Como ele pediu para a gente desenhar um rato de esgoto, eu vou tentar fazer um rato mais cartunizado. Tá até um pouco difícil desenhar com a mão tremendo desse jeito. Isso aqui é o nariz do rato, só para vocês terem uma ideia. Tá, eu lembro que nas minhas aulas de arte, a professora sempre pediu para a gente fazer desenho de animais. Então um ratinho era uma coisa mais simples que dava para eu poder fazer, que era mais rápido também. E eu lembro que era mais ou menos assim, um círculo. Aí aqui eu puxava uma orelhinha assim, acho que era bem assim, ó. Ai, nossa, está muito difícil concentrar em fazer esse rato. Por causa do frio, eu não estou conseguindo fazer uma linha 100% reta. Terminei de fazer o esboço do meu rato e eu tentei usar traços diferentes, com uma cauda bem alongada, um osso na mãozinha dele. E eu vou agora passar ele a canetinha para depois colorir. Vamos passar bem na manha, porque essa é a hora que a gente pode estragar o nosso desenho todo, tá vendo? Acabei já de passar toda a canetinha e, mano, não sei se eu não consegui ver, mas olha só, o sol agora definitivamente já se pôs. Ai, velho, vamos pintar logo esse meu ratão de esgoto. Vou começar a passar a canetola aqui no meu rato, ó. Vou começar aqui por essa queijola que eu estava comendo, que estava uma coisa deliciosa. Quer dizer, ele vai comer ainda, né? Se não, estava pelo menos mordido. Eu acho que eu peguei um cinza escuro demais, mas está passando a ideia. O rabo do meu rato eu vou fazer de um rosa bem clarinho para dar um contraste muito grande desse jeito aqui. Estou quase acabando o rabo e pronto. Vou fazer agora só os detalhes em volta para realmente passar o ar de esgoto e acabei. Ah, eu decidi colorir aqui o finalzinho com o próprio cinza do lápis. Eu não sou muito bom de dar detalhe em desenhos, não. Se está entendível, já está pronto. Desenhos finalizados. Esse é do Enaldinho e esse é do Fernandinho. O rato do Enaldo é um pouco raivoso, né? Ele está com o mocinho na mão, está com uma coisa de perigo, um pouco bravo, eu achei. O do Fernandinho parece um camundongo. Parece aqueles que a gente cria em casa, olha, bem bonitinho. E quem ganhou foi o Enaldinho. Ah, eu sabia. Meu ratinho de esgoto merecia essa vitória. E para o seu prêmio, Enaldinho, chocolate. Vai ser até difícil abrir porque eu estou morrendo de frio. Vou amassar esse chocolate aqui. Ô, ô, cara de rato. Pega o pôr. Você por acaso vai comer esse biscoitinho todo aí ou você vai deixar para a galera? Essa é a pergunta mais óbvia que eu já escutei. É óbvio que eu vou comer tudo. Eu que ganhei. Hora do jantar. O seu jantar, Enaldinho. Seu jantar. Eu não estou nem conseguindo raciocinar de frio, cara. Vai, vamos lá. Ela tocou muito frio. Última mordida. Já que eu acabei de comer, eu já posso ir embora. Porque daqui a pouquinho a Marina vai querer voltar com o desafio. E eu estava só esperando o lanche da tarde. Eu estou fora desse desafio. Fica aí se você quiser com esse cachorro quente. Caramba, o Fernandinho desistiu. Eu sabia que eu ia ganhar. Eu era o único que estava hidratado com uma água limpa. Agora que eu venci, eu vou tomar um banho quente que está muito frio. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.